Essas belas canções suas. Vamos lá. Vou cantar então a primeira canção minha que foi... que estourou na voz da Zizi Posse, depois já teve algumas regravações, eu também regravei por duas oportunidades, que é o Perigo. Nem quero saber Se o clima é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite Nem quero saber Se o clima é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Teus olhos, teu sorriso Teus olhos, teu sorriso Uma noite Então Cada vez mais Acredito no nosso amor Um amor Um amor explícito sem pudor Um amor explícito sem pudor Parecemos dois Em mim Eu sinto firmeza Quebrando qualquer tabu O nosso amor não vai ser blue Eu vou sempre te curtir Repetindo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por que não ser clichê Se tantas vezes somos um Nós muitas vezes somos um Nós tantas vezes somos um Amor explícito Amor explícito Amor explícito Sucesso na voz da Simone Parceria sua com Antônio de Cícero Parcerão de fé, né? Parcerão no Perigo, no Esquece Vem, no Trânsito e tantas outras Pois é, é o teu parceiro mais frequente Como é que nasce uma parceria como essa, Nico? Esse casamento Uma história engraçada Na época que eu te contei Que eu vim fazer um teste no Rio Quem me ligou foi o Paulinho Lima Ele era empresário Aliás, o Paulinho era um grande empresário Produtor de shows na época E ele tinha, curiosamente O escritório de shows dele Era aqui do lado Nesse prédio aqui do lado E ele, na época, empresariava Lulu Santos O Hit O Kid Abelha Eu lembro do Paulinho Quando eu cheguei Ele me ligou Ele era muito direto, assim Baiano Uma grande figura Queria, eu tenho um teste pra fazer aqui Vou mandar a passagem Que você venha, não sei o que Muito curto e grosso, né? Beleza Cheguei no Rio Fiz, aí cheguei no escritório Eu lembro que era engraçado Porque todos esses artistas O Léo Jaime também Todos os artistas estourados na época Não tinham data, né? E o Paulinho tocava aqueles vários telefones Eu tomei até um susto Fala, Kid Abelha Não tem data, querido Não Não Eu não tenho data Era um escritório Era uma muito engraçada cena Você vendo E o Paulinho era empresário E ele ainda não tinha feito letra de música na época Na época a gente começou a viajar com o Rich E eu lembro que essa canção Perigo Eu compus dez anos antes Só que eu tinha o refrão que era assim Eu tinha melodia E eu queria uma palavra Perigo Já tinha Era Perigo Eu cantarolava Mas eu gostava do som da palavra Perigo Aí eu olhei a gente viajando no Rich Paulinho Lima vira um dia pra mim e fala Querido Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Ele matou a letra ali Aí a gente começou a fazer o começo da música Nem quero saber E foi assim que surgiu a parceria Ali nasceu a parceria Ali nasceu a parceria Vocês continuam compondo juntos? Continuamos compondo Acabamos de compor uma marchinha de carnaval outro dia A gente continua compondo bastante O disco anterior ao Piano e Voz Que é um disco de inéditas Chama Paraíso Invisível Tem várias parcerias nossas também Nico Essas músicas que você cantou agora aí Mais algumas de outros compositores Como o Djavan Como o Gonzaguinha Que se solidificaram na década de 80 Existe alguma diferença das músicas de hoje Da atualidade Tirando essas músicas comerciais que são produzidas Que o ser humano não precisa raciocinar para ouvir Existe alguma diferença da música da década de 80 que vocês faziam? Olha, eu acredito que sim Primeiro pela temática A gente vivia uma época em que Uma época da liberação Acho que a época da década de 80 Pós-ditadura É, pós-ditadura Aconteceu drogas Era tudo muito, sabe Sexo, drogas e rock'n'roll Foi a geração do sexo, drogas e rock'n'roll Então era tudo muito, sabe Tudo muito exagerado Hoje em dia acho que as pessoas são um pouco mais compenetradas Mais centradas nesse aspecto Acho que as doenças Acho que os movimentos A coisa da AIDS Acho que tudo isso deixou os jovens de hoje um pouco mais centrados Um pouco mais, né Porque eu vejo coisas também assim na rua Que às vezes me assustam um pouco O pessoal entrando nas boates Como eles não tem acho que dinheiro para gastar dentro da boate Eles compram uma garrafa de energético com uma vodka Aí eles se entorpecem e aí já entram Quer dizer, mas de uma maneira geral Eu acho jovens um pouco mais contidos hoje Eu acho que Eu tenho essa sensação Talvez eu esteja enganado Mas eu acredito que não Na música Eu acho que além da temática Sexo, drogas e rock'n'roll da década de 80 Hoje em dia os assuntos são muito mais cibernéticos, né A gente tem ciber assuntos, né Então é toda a coisa do clique É a geração do curtir, né Então, outro dia eu presenciei uma cena engraçada Que foi da janela da minha varanda de casa Eu vi a minha vizinha Que é uma garota de 21 anos, sei lá, descer Ela tinha um carro esperando ela Com dois meninos na frente E ela e mais duas meninas atrás Eles entraram E o carro ficou em silêncio Com a luz interna acesa E eu falei Não tem música Eu fui olhando assim mais de perto Estavam uns cinco no telefone Mandando mensagem de texto Quer dizer, a gente devia estar falando um com o vizinho, né Porque as pessoas hoje não se falam, né É verdade Hoje em dia tudo é SMS E nem escrevem, né, Nico Não, eles falam, não escrevem Você é VC Também é TB TB, é Então acabam ficando sem conseguir escrever É, exatamente É KKK É Risada Enfim Então a geração que não escreve Abrevia tudo As pessoas se comunicam no trânsito As pessoas ficam mandando SMS no trânsito dirigindo Quer dizer, eu acho que tudo isso Olhando pro lado da música Eu acho que o que existia de conteúdo De assuntos, de letras Há tempos atrás Eu acho que isso tudo se diluiu muito Em muitos Em muitos vídeos Hoje a contagem é Quantos downloads, entendeu O que O que torna a coisa sucesso ou não É o número de downloads Número de visitas Número de follows E acho que se O conteúdo está todo diluído Dissipado E você vê muito pouca coisa de qualidade na internet Tem coisas legais Mas é muita porcaria Então você Você na internet Eu acho que é um bem e um mal Entendeu É a geração search Geração que aperta o botão search E sai procurando Ninguém pesquisa Você pega um jovem hoje De idade De idade Sei lá, de 25 anos E faz uma questão simples Sobre quem foi Sei lá Um presidente antigo De 30, 40 anos atrás Certamente eles não sabem É a geração que sabe exatamente Agora eles sabem exatamente como se mexe iPad, iPhone e tal Follow Enfim Então eu acho que a geração Está muito Ninguém se fala Ninguém escreve Enfim Eu acho que isso é ruim É ruim para as pessoas É ruim para a música É ruim para a cultura É ruim para o país Eu acho que é ruim para muita coisa E Eu comungo com você nesse pensamento É Com certeza Acho que isso é uma coisa Mais ou menos Não há como negar É verdade Nico, me diga uma coisa Compor canções tão belas Como as que você compõe Requer uma paixão interna Ser um homem apaixonado Eternamente apaixonado Isso vem da Essa inspiração Vem da paixão Do amor Da dor de cotovelo De onde é que vem? Eu acho que não necessariamente É o velho ditado Que o poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir ser dor A dor que devera sente Eu acho que essa coisa É um pouco ficção Você escolhe um assunto E você entra Mergulha naquele assunto Até ao ponto de você Se tornar um dos personagens Você sofrer junto com o personagem Da sua canção Entendeu? Não necessariamente Você está fingindo E Você pega, por exemplo, coisas Eu, por exemplo, sou muito fã De Chico Buarque Acho que ele é um letrista Fantástico Além de descobrir Não tão recentemente assim Que ele é um bom músico também O Chico Buarque É um cara que conhece música E tal Vendo documentários dele Outro dia Eu vi que ele conhece Realmente música Não é só um grande letrista E Você pega, por exemplo, Uma música como João e Maria Em que ele imagina Uma história de crianças Agora eu era herói Meu cavalo só falava inglês Quer dizer, ele mergulha Naquele universo realmente E não que ele Ele não sofre Não que ele seja um dos personagens Mas ele mergulha E ele, de repente, sofre Até como personagem Entendeu? Então a música Eu acho que tem muito isso Se eu estiver sofrendo Uma paixão Eu não vou conseguir Fazer uma música, sabe? Eu vou estar tão mal Que eu vou querer ir pro boteco Tomar uma cerveja E afogar minhas mágoas Eu acho que a música Ela é um pouco mais de transpiração Do que isso A composição É muito mais de transpiração Do que essa coisa Você tem que ter Você tem que ter Inspiração, claro Na hora de escrever Mas você tem que transpirar Buscar os acordes Buscar a combinação exata Da melodia com a palavra Que é uma coisa muito difícil Às vezes você escuta melodias lindas E textos lindos Mas não se encaixa com o outro, né? Então é... Eu acho que é mais transpiração E você mergulhar no seu assunto No seu personagem Eu acho que é um pouco disso Esse papo tá legal demais Esse programa, infelizmente, tá acabando Mas eu queria te convidar Pra gente continuar esse bate-papo Na próxima semana Com o maior prazer Acho ótimo Então eu vou fazer o seguinte Um dos grandes sucessos seus Foi na voz do Hit O cantor que te trouxe aqui Pro Rio de Janeiro Transas Queria que você encerrasse Esse primeiro programa nosso Com essa música Ok Nos encontramos na próxima semana Aqui batendo um papo Com o Nico Rezende Boa noite Obrigado pela audiência Com a audiência Borreira Sei que você pensa que passa e vai Só transas Oh... Faz de conta que não se quer mais Que é transa e tanto faz E quando se quer mais A gente diz bye-bye A gente quer mais, mas finge que satisfaz É moderno, é certo, sei que muitos querem Essa forma de amor Se chega perto é certo, sem paixão Mas também sem dor A gente pensa que isso passa e vai Só três anos Faz de conta que não se ama mais Que a transe tanto faz E quando se quer mais A gente diz bye bye A gente quer mais Mas finge que satisfaz A gente quer mais A gente quer mais E aí E aí